Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui novamente no Scavenge and Survive Pra mais uma gameplay Como o pessoal pediu aí pra fazer uma série Eu vou fazer então uma série E eu encontrei aqui uma cidadezinha Tá, todo mundo sabe que cidadezinha é essa Que fica perto da hora 51 A que contém aquele hospital E encontrei aqui também meio que um Não é, meio que né É um mapa aqui todo modificado Um pouquinho modificado né Colocaram meio que uns objetos caídos Pra aparecer um apocalipse E tem uma coisa escrita ali Que eu não consigo ver direito Sei que quando pega aqui esse bagulho Parece que você pode Criar né Umas logos O Dog Craze ali é o Spike O líder do clã Ele diz que ele tá na cidade Tá perguntando onde é que eu tô Eu tô perto do King Pera aí Deixa eu ver se ele tá de carro Eu quero ver qual que é a função Disso aqui Não tem função ainda Deixa eu falar pra ele vir aqui No departamento de xerife Deixa eu tocar isso aqui no chão Já vou levar uma roda aqui pra pôr no porta-malas do carro Porque uma roda é sempre bom ter Ó Pra Reparar o veículo né A maioria dos veículos tem a roda Ferrada Então Vamos levar uma roda já pra pôr no porta-malas do carro Olha ali ó Ali tá aquele bagulho Aquelas plaquinhas Pra poder fazer sinais né Que nem aquele lá que escreveram em cima daquele prédio Que eu não consegui ler o que que era Eu tô aqui com uma skin de velhote Que eu achei Já tô aqui no departamento de xerife Agora tem que ver se o Spike vai me achar aqui né Espero que ele me encontre Já vou dropar essa roda no chão aqui Ele disse que vai arrumar o carro Vou deixar essa roda aqui Vou ver o que que tem lá na Ammonation Porque é bem muito difícil encontrar arma aqui Vamos ver se a gente encontrou alguma coisa né Nunca encontrei nenhuma arma E eu não joguei muito Eu joguei só aquela vez lá que eu gravei o vídeo Né E depois eu não joguei mais Porque eu tô meio sem tempo Minha escola lá tá Muito Tá muito corrido lá Tipo Eu tô até com medo de pegar Exame né A famosa recuperação no final do ano Eu nunca peguei Nunca mesmo Nunca rodei também Só que sendo no terceiro ano Que eu tô Tá bem ferrado lá A média subiu pra 7 A gente era 6 Daí dificultou bastante as coisas Porque a gente tinha que conseguir tirar só 18 né Somar todas as notas No final do trimestre tinha que dar 18 Pra poder passar sem pegar a recuperação E agora tem que somar 21 E eu acho que eu vou pegar bastante recuperação Tô com medo de não Que seja, tô com medo É, eu tô com medo de De rodar né Mas espero que eu não rode Eu acho que eu não vou rodar Nunca rodei Nunca peguei a recuperação Peguei a recuperação até posso pegar Só que rodar eu não vou rodar Tá, vamos levar aqui Então é outra roda aqui Pro Sheriff Department O Spike não se localizou ainda Spike não soube se localizar né Isso aqui dá saber jogar Brincadeira Olha, me viu ali já Vamos botar os bagulhos no porta-malas Tô com meu chapeuzinho maneiro Minha máscara de gás maneira Que eu achei no chão Tô botando aqui as coisas no porta-malas do carro Quando a gente abre o porta-malas Do carro Ele abre literalmente né Só não sei Ele não tá abrindo aqui porque tá quebrado Deu Vamos ver Opa Bah, valeu Aqui não é preciso fazer lagshot né A gente pode tirar direto na esquina da pessoa O Spike já tá com Um chapéu de cowboy ali E uma máscara louca também Só que ele ainda tá com um small backpack Que nem eu Ih, o Spike vai ter que almoçar Vou ter que eu dirigir então Deixa eu baixar o volume do jogo né Senão vocês vão ficar com Vão ficar surdos E crachou o jogo Voltei aqui então galera Tinha crachado porque tinha dado o S Que não dava pra dar o S Que parece Deixa eu perguntar pro Spike Pra onde é que a gente vai Ih, chate errado Foi no global A gente tem que montar uma base Vem Vamos lá Spike Vamos em SF então ver se a gente acha item O local onde dá mais spawn de itens é em As Venturas pelo que eu sei Mas você tá falando pra gente ir em SF Vamos em SF Ele joga aqui mais tempo que eu já Eu acho Então ele deve saber das coisas melhor que eu Sei que tem bastante spawns de itens Em SF se não me engano é 4 mil spawns de itens E em Los Santos é mil e poucos SF também é mil e poucos Então Melhor de se ficar em As Venturas Mas vamos lá pra Sanferro então Lá na ficha tem um carro Will Will O que é isso? O cara regou Ah, regou Tá, vamos tentar tirar ele do carro Ah, é o Prince, lá que tinha me chorado Aquela hora, ele falou que Tem bandidos atrás dele, ah, deixa ele Vamos deixar ele vivo, porque ele me ajudou Uma hora lá que eu tava com Estou tomando uma pílula ruim Ele me ajudou, tá, eu não tô nem atrás dele Ele que tá vindo pra Sanferro também O cara tá pedindo ajuda Ai, que foda, cara A gente não vai te atacar, velho A gente não vai te atacar, pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo, tá Parece que pra eu poder entrar naqueles Nas bases militares A gente precisa de helicóptero, porque elas estão fechadas no interior A naval tá fechada no interior Então Não vale a pena Não, cara Não vão matar o cara A gente não vai matar o cara Porque a gente não tem arma suficiente Pra fazer o cara sofrer Então não vamos Os caras já estão falando que tinha um bandido no chat global ali, ó Ó, tem um carro aqui Tá com os pneus furados Vamos ver o que tem ali na No guichê É um taser ou Peraí, deixa eu guardar minha arma Vamos ficar de taser, então Que a gente pode correr também Vamos ver se não tem nada aqui por baixo Quando a gente tá com alguém com o taser A gente paralisa a pessoa por um minuto só Mas já é alguma coisa, né Dá pra matar a pessoa quando ela tá paralisada, eu acho Mas então Eu acho que é isso daí, galera A gente já perseguiu aquele cara também Fomos chamados de bandidos até Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram não se esqueçam aí de dar joinha A favor do teu vídeo também E se inscrever no canal Obrigado por terem assistido Até mais Um abraço E fui